Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta ao Tonauts, como sempre é muito mais que um prazer ter vocês aqui comigo Quero agradecer, galera, a participação de vocês nos comentários, várias dicas valiosas que eu tirei de lá, tá? Agradeço de verdade, e hoje, galera, meu objetivo aqui, tá? Eu vou parar um pouquinho com essa coisa aqui, porque eu acho que eu vou precisar de mais algumas ferramentas Pra eu conseguir ter uma fazenda aqui no meio, longe da água, tá? Eu tenho... uou, isso aqui são oceanos, a água mais próxima que eu tenho é essa aqui Uau, a gente tá ferrado, galera, ou essa aqui Mas o fato é, eu vou parar aqui um pouquinho com a produção de fazenda e tudo mais, tá? Nosso uve aqui tá legal e tudo mais, isso aqui tá sendo colhido What? Zero amor de colômbio? Ah, eu não selecionei o que é pra pesquisar, sério? Oh God, vamos fazer isso agora, galera Eu gostaria de pesquisar... deixa eu dar uma olhada aqui no que nós temos como pesquisa, tá? Vamos aqui, vamos aqui, ok Vamos dar uma olhada, eu tenho tecnologia de energia Que eu poderia pesquisar fogo Não sei exatamente pra que que serve, mas é isso Ok? Melhores nos robôs, pisos Eu gosto da ideia de ter pisos, né? Fazer uma coisa um pouco mais bonita na nossa produção aqui Seria interessante, mas talvez não Tecnologia de construção, mais peças estruturais e tudo mais Aqui é entalhe de peças simples, o que parece ser interessante Olha, eu acho que eu quero isso aqui Porque eu quero essa engrenagem rudimentar, tá? Eu quero... não, eu preciso de uma engrenagem rudimentar Pra eu conseguir fazer essa roda Ok? Eu vou querer isso aqui porque com a roda Eu vou conseguir fazer aquele... o patinete Pra eu conseguir mover mais rápido Eu acho que isso aqui vai ser uma mão na roda Ok? Eu quero... vamos com a engrenagem rudimentar aqui Com o que? Isso aqui? Peças para máquinas E deixa eu fazer uma engrenagem aqui por minha conta Enquanto isso, galera Eu vou mandar os robôs conseguirem algumas coisas aqui Eu preciso de... Uma cara de trabalho de robô básico Sim Eu preciso de uma... duas... três, pronto E além disso, seria interessante... Eu vou fazer um upgrade... I don't know É, eu vou fazer um upgrade nessas coisas aqui, tá? E eu vou querer fazer... construir vários estoques aqui a mais Então deixa esses caras trabalhando Esses robôs trabalhando por enquanto Eu também vou querer alguns desses aqui Três, quatro, cinco Não sei se... Eu não sei se eles estão cobrindo toda essa área aqui Mas ok Cheguei aqui Vamos trocar para a engrenagem rudimentar A engrenagem rudimentar vai uma tábua só Deixa eu pegar ela aqui Só pra gente startar nossa pesquisa lá Galera, me deram uma dica extraordinária Sobre como usar de uma maneira mais eficiente os botes de recarga, tá? Então provavelmente em muito breve nós estaremos fazendo isso, hein? Deixa eu colocar a engrenagem aqui Para esses caras pegarem o uve e adicionar aqui Eu deveria estar armazenando esse uve, né? Eu deveria estar armazenando Mas whatever, whatever Eu acho que eles não somem Então enquanto estou feliz com aquilo ali Ok? Cadê o cara que intervou com você? Pesquisador? Uma prestação de pesquisa? Calma Hum... Pera, o que? Alguma coisa errada, né? Mover para armazenamento do amor do colonos Armazenamento de aborto aqui Aí você pega, você move a prestação e entrega Não, isso tá correto Isso aqui Isso aqui que não tá Ó, eu não tenho Deixa eu pegar rapidinho Um, dois aqui E eu vou simplesmente fazer o upgrade No uve aqui No... Onde eu guardo o uve aqui Acho que agora tá funcionando Tem 26 WTF? Você move para armazenamento e pega Qual o problema desse bot? O que que tá acontecendo no bot? Você tem 3 na sua mão Ok Minhas ficam encheias até que suas mãos ficam vazias Você move para a prestação de pesquisa e entrega Ah, já sei Eu já sei o que que tá acontecendo Você não tá detectando essa prestação de pesquisa aqui Ah, você move Move para a prestação de pesquisa e entrega Pesquisa de impacto Pronto Agora sim Agora sim Agora isso faz sentido Perfeito Ok Agora ele vai funcionar, certo? Boa, meu querido É isso, é isso, é isso As coisas aqui ainda não estão prontas Galera, deixa eu começar a posicionar as coisas aqui que eu preciso Para os nossos bots, tá? Olha só Vamos Isso aqui é a bancada de... Isso aqui é a bancada, certo? Aí Eu gostaria de te mover... Talvez pra cá É, eu gosto da ideia Mas eu vou ter que tirar esse robô daqui Olha o goto A minha ideia, galera, é o seguinte Nós vamos fazer o upgrade de uma vez por todos os robôs Para a gente não fazer mais Mark 1, tá? Mark 0, na verdade Vamos trabalhar só com Mark 1, por enquanto E da próxima vez que eu fizer upgrades nos robôs Eu também vou tentar fazer algo desse tipo, tá? Também vou tentar fazer algo desse tipo Eu não quero ficar trabalhando com robôs que estão... Sério É, na verdade você... Eu gosto da ideia de ter um espaço aqui Tudo bem Ah, o que mais? Você, venha pra cá por favor Ok Tem mais algum Tem esse aqui Esse esquema Tá saindo Falta algumas tábuas Calma, calma no robôs construtores Calma, calma, calma Galera, muito boa a dica de vocês De verdade De verdade Ainda bem que eu tenho vocês me acompanhando Uma coisa que eu quero testar É se... Eu consigo armazenar água Tá? Eu acho que eu fiz alguns baldes Vamos tentar fazer isso, galera Se eu consigo armazenar água Num balde, tá? Deixa eu fazer um balde aqui pra mim Quero fazer... Where is the... Não é aqui? Balde? Ou é aqui? Não, é aqui Não Ô, ô Na minha O que que eu estou fazendo? Socorro Ajude Pronto, ok Ok Deixa eu mover esse cara aqui Pro lugar que é dele Perfeito Não quero tomar muitos lugares aqui Então isso aqui tá ok Você sai aqui Eu já poderia armazenar você aqui na frente, né? Não Vou fazer os armazenamentos aqui na frente Eu tenho que Ou talvez aqui Talvez aqui Um, dois, três Bem que gosto da ideia dos armazenamentos aqui Dos robôs Isso aqui tá ficando condensado demais Eu não gosto muito assim Mas ok Um, dois, três aqui Me parece ok Deixa eu Mover esses caras Um, dois, três E deixa eu colocar eles aqui Me falta um espaço aqui Isso aqui tá me matando Se eu mover isso aqui Um pouquinho Será que vai dar pau no meu robô Que tava trabalhando ali? Ok, agora sim Agora o toque não está me matando Ok Você Tá? Deixa eu programar você Eu quero construir só robôs De alto escalão aqui Aqui eu vou fazer a cabeça Aqui eu vou fazer O que? Oh God Eu movi um negócio errado aqui Sério? Sério que eu só tenho Que eu fiz um negócio errado? Ok Ok Vou tirar isso daqui Não, tava correto Tava correto Ok Ah, e aqui eu vou fazer Você, certo? Não, não estava correto Mas não Eu preciso de mais um mesmo Ok Deixa eu tirar Essa moita aqui Rapidinho Pra ela ficar fora do caminho De repente eu faço aqui na frente Ip Gostei da ideia Vou pegar essas amoras aqui Deixar elas aqui Perfeito Ahn Uma cara de trabalho De robô Beleza Deixa eu pegar e mover ela pra cá Poderia fazer ela aqui Meio que gosto da ideia Deixa eu Deixa eu pegar uma tufa aqui também Pra Posicionar ela aqui Só pra ficar bonitinho Galera Só pra não ficar esse buraco Ok Tô chegando com a tufa Maravilhoso Maravilhoso E aqui eu vou fazer O motor, certo? Então tronco Tabao e estaca E tabo e semente Olha só Eu vou precisar de 3 bots Pra fazer esses robôs Então aqui Não Eu quero Aqui No Criador de bots Criador de bots Criador de bots Ahn Primeira coisa Eles vão ter que esquecer Isso aqui Eles vão ter que esquecer Isso aqui Esquece Isso aqui Criador de bots O primeiro cara Ele vai fazer a cabeça Tá E a cabeça basicamente É pegar uma tábua Eu quero que você venha aqui E pegue uma Uou Acabaram minhas tábuas Uou Acho que eu construí Meio que muita coisa De uma vez Ok Vamos esquecer isso aí Um pouquinho Enquanto isso Deixa eu Só fazer uma Bancada de trabalho De robôs Eu tenho mais uma Eu acho que isso aqui Vai demorar um pouquinho Galera Não tem muito o que fazer Tá Então vamos esquecer Isso aqui Deixa esses caras Trabalhando Depois a gente faz Nosso teste aqui Também Vamos dar uma olhada Aqui em cima Eu quero plantar Eu quero fazer Uma fazenda grande Aqui de gucumelos Uma coisa que eu descobri Galera É que nós vamos ter Que plantar ervas daninhas Tá Porque se a gente Olhar aqui na Na autopídia Olha só Na autopídia Se eu for fazer Comidas aqui Por exemplo Gucumelos com ervas As ervas na verdade São ervas daninhas Tá Então ervas daninhas É uma coisa Importante pra gente Nós precisamos De ervas daninhas Então por conta disso Eu vou ter que fazer Um plantio de ervas daninhas E por conta disso Nós temos isso aqui Isso aqui é o nosso Plantio de abóbora Que por algum motivo Não está funcionando E por algum motivo Parou Eu tenho semente de abóbora O que aconteceu? Pera Tem alguma coisa Muito errada Galera Vamos descobrir O que aconteceu Abóbora Quem não tá fazendo O que deveria fazer? O armazenamento de abóbora Crua tá cheio Ok 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 É por conta disso É por conta disso Eu coloquei que até que o armazenamento Ficasse cheio Ele não furasse buracos Isso tá ok Tá ok Então galera Olha só Por enquanto Eu vou abrir o terreno Cadê os abridores de terreno? Aqui Processador de terreno Esses caras Eu vou Travar eles aqui Tá E eu vou pegar Essa área Aqui de cima agora Eu quero essa área aqui Por que? Nessa área aqui Vai ser meu plantio De gocumelos Tá Então eu vou ter um plantio De amora Plantio de abóbora Plantio de gocumelos E plantio de ervas daninhas Eu acho que isso aqui Vai cobrir o básico Da nossa produção Eu não sei Eu espero que a gente Consiga usar Essa área aqui Que nós abrimos Pode ser que a gente Não consiga Se a gente não conseguir Provavelmente Nós vamos fazer uma área De cereal aqui embaixo Bem longe da área De nossos colonos Seria bem ruim Mas É Whatever Iris What a iris Galera A gente vai ter que fazer O que tem que fazer Ok? Então esse cara aqui Já pode começar A trabalhar E esse cara aqui Também Vamos Colocar ele No lugar Correto Perfeito Acho que até aqui Perfeito Pode ir Vou só ver se está tudo Vou Espera Aparentemente Não está Tudo correto Isso aqui está Um a mais Perfeito Agora sim Eu tinha colocado Um a mais Certo? Ok Ok Agora eu gostei Eu quero deixar um espaço Aqui para depois Passar uma Uma espécie de Ah Na verdade tem dois espaços Aqui Na verdade estava certo Eu que fiz errado Depois Olha o God Sério galera Eu juro que Às vezes eu sei jogar Esse jogo Ah Mas tem um armazenamento Bem aqui Fala sério A gente vai ter que mover Esse armazenamento Nós vamos mover Esse armazenamento Ok Só vai Perfeito Você Vamos pausar aqui também Eu vou mover Esse armazenamento Talvez aqui para cima Alguma coisa assim Ah Deixa eu gravar você Mais um para cima Perfeito Acho que estou ok Só vai Não insert Eu quero Esses caras Acho que isso aqui De fato Olha só galera Esse armazenamento Aqui Eu espero Que funcione Eu quero mover Ele Seria interessante Ter ele aqui Deixa eu tirar Essas Uvas daqui Perfeito Agora sim Agora eu vou mover Esse cara Ok Acho que ficou mais legal Espero 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 que É ok Mover Você não remove a estrutura Não removendo a estrutura Eles sabem onde estava a estrutura anterior Isso é maravilhoso Ok Ah Como é que está a produção de madeira aqui? Não está das melhores Também Eu Eu acho que eu meio que empilhei muita coisa Deixa eu Consegui mover aqui para cima Consegui Ok Maravilhoso Isso aqui também Isso aqui eu não preciso de mais Aquilo ali também não Talvez as amoras Sejam uma boa Ah Deixa eu ver se eu tenho mais Estoques aqui Esse estoque aqui Pode ser Ops Você Pode vir para cá também E você Pode vir para cá também Vamos simplesmente aumentar Esses estoques aqui Para esses caras continuarem Trabalhando Isso está maravilhoso Ok galera Falta um monte de coisa aqui Para construir É Acho que eu vou deixar um jogo Rodando aqui um pouquinho Enquanto a gente construir essas coisas Eu já volto com vocês galera Não tem muito o que fazer Vamos esperar Ok galera Eu pausei um pouquinho aqui Os construtores Porque senão eles não iam me deixar Pegar o que eu preciso aqui É o seguinte galera Olha só Para esses robôs de Inception agora Eu vou Fazer com que eles Primeiramente Esqueçam Tudo isso que eles Sabiam Primariamente Olha só Esse cara aqui Ele vai vir Vai pegar uma Coisa aqui Vai entregar aqui Aí ele vai pegar Uma semente de árvore E vai entregar aqui Perfeito É isso Aí ele vai pegar Isso aqui E entregar aqui Uou Ele não tem Cérebro suficiente Para isso Ok A gente vai ter que fazer Melhorias então Primeiro Que pena galera Que pena Que pena Que pena Ok 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 Deixa eu montar as melhorias Aqui então E fazer Para que isso aqui Dê certo Galera Um segundo E eu já volto Pessoal Memória extra É esse componente aqui Que eu também faço Na bancada de trabalho De robôs Ela gasta só Sementes e estacas Deixa eu colocar as estacas Aqui Mais duas estacas Perfeito Então agora São três memórias extras E meus robôs de Inception Eu vou precisar de um outro robô Para conseguir fazer o Inception Ele Eu vou ter que dar Essas memórias extras Deixa eu trocar com você Deixa eu trocar com você E eu gostaria De entregar essa memória extra Para você Perfeito Esse cara aqui O Inception 2 Já tem uma memória extra O Inception O Inception 1 Tomado Ok Eu quero entregar a memória extra Para você também Perfeito Ok E agora Eu imagino eu Que eles conseguem Fazer o que eles tem que fazer Deixa eu trocar isso aqui Para a cabeça do robô de novo Deixa eu vir para cá Deixa Bom Eu vou ter que limpar isso aqui Na verdade Deixa eu ensinar o Inception 2 Inception 2 é o seguinte Esquece tudo Isso aqui que você estava fazendo Isso aqui Não estou sem Nada Não Não Agora tem 16kb Está vendo Antes tinha só 12 Você precisa de duas tábuas E uma estaca Então você vai vir aqui primeiro Pegar a estaca Aí você entrega aqui Aí você vem aqui Você faz isso duas vezes Tá Ahm Where is it? Times Vou fazer isso duas vezes Pegar uma tábua aqui A gente só vai entregar aqui Vamos ver a bancada de trabalho Ok Vou entregar Perfeito Isso aqui até as mãos ficarem vazias Por favor Perfeito Aí Tem 6k Perfeito Vai pegar isso aqui E entregar aqui Yeah É isso Doito Pera aí Na verdade não Brincadeira Ahm E eu preciso de um outro robô Esse aqui vai ser o Inception 3 Inception 0 3 E ele vai ser o cara Que vai construir Os Mark Ele em particular Deixa eu entregar isso aqui Para ele também Ele vai precisar de mais memória Só aquela quantidade de memória Não é o suficiente Ahm E Inception 3 Olha só Olha só Você vai aprender a fazer isso aqui Você pega um Ele eu não sei se vai dar tempo Você vai dar Você pega um tronco E entrega aqui Você pega uma tábua Entrega aqui Você pega um estaca Entrega aqui Vai Acho que vai dar Por muito pouco Meio que em cima Aí você pega aqui Um cabate livre Não vai dar Droga 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 Encontrar Encontrar Mover Pegar É E depois ele tem que encontrar É De fato não Não funciona De fato não funciona Mas ele tem que mover E entregar aqui Ok Então você é isso Deixa eu pausar você E eu vou precisar de um robô Vai ser o Inception 04 Que ele vai servir simplesmente Para entregar uma vez O motor para cá Antes disso Deixa eu ensinar o Inception 01 Deixa eu fazer isso aqui Uma tábua e uma semente de arco Certo? Ok Deixa eu fazer uma aqui Uma tábua E uma semente de arco Perfeito Inception 01 É o seguinte Você vai pegar esse negócio aqui E você vai entregar aqui Oh Fuck's sake Eu fiz errado Sai daí Sai Sai Vem pra cá Você vai vir Pegar a cabeça do negócio Tá Isso aqui tudo vai embora também Ok Aí você vai entregar aqui É isso que eu quero que você faça Pronto Uh Vai Só que não Ok Ah Deixa eu fazer mais um robô E daí a gente vai testar Se isso aqui ficou correto Galera Um segundo Pessoal Olha só Na verdade Eu decidi Por pegar um robô Um MK01 Tá E ele vai fazer esse pedaço aqui Acho que vai ser melhor Então Deixa eu pegar ele aqui primeiro E ver se Inception 03 Ah Eu aumentei a memória dele Tá galera Eu aumentei a memória dele Inclusive ele tá segurando a memória na mão Não Ele tá com a memória aqui Ok Memória essa Perfeito Olha só MK01 Olha o que que você vai fazer Você vai vir aqui Não 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 O que eu estou fazendo Não Você não vai pegar o robô Você vai pegar aqui Entregar aqui Aí você vai pegar uma tábua Ó O God Eu não consigo clicar Ele vai entregar aqui Esquece isso aqui Aí você vai pegar isso aqui Aí você vai entregar aqui E por último Mas não menos importante Você vai pegar isso aqui E entregar na bancada Perfeito É isso Maravilhoso Agora isso aqui tá funcionando Vamos Ok Agora sim Vamos testar galera Nosso Inception de MK01 Vai funcionar Eu espero que funcione Além disso Eu vou precisar aqui De mais três bancadas De robô Deixa eu chamar de robô básico Eu já tenho uma Duas Três E quatro Simplesmente Deixa eu ativar os construtores Simplesmente Pra que a gente possa Criar as melhorias Eu tenho que fazer um espaço Aqui onde eu vou criar As melhorias desses caras Ah Isso aqui Já foi criação de vocês Ainda não Deixa eu tirar ele daqui Só pra Controlar aqui Hello there Yeah Ok Então agora eles fazem MK01 Automático galera Nos Inceptions Vamos trabalhar com robôs melhores Agora Perfeito Era isso Meu objetivo Nesse episódio Era isso A última coisa Só pra não passar batido Vamos testar isso aqui Vamos testar isso aqui Eu preciso de um barril Preciso de quatro Tábuas aqui Na verdade Eu preciso de um balde Deixa eu colocar Essas tábuas aqui Eu quero ver como que A água funciona Galera Porque isso aqui Eu ainda não testei Uma coisa que eu não testei Então vamos pegar o balde aqui Eu sinceramente nem sei Se eu consigo pegar água Com o balde Talvez eu não consiga Peguei água Primeira coisa Eu consigo armazenar no barril Consigo Perfeito Com o balde Eu consigo pegar do barril Consigo Ok Vamos testar Colocar água Aqui Vamos ver Se eu consigo Aparentemente não O barril eu jogo Perfeito Ok Vamos testar Em uma plantação Talvez Isso aqui Tenha que estar Plantado Para que eu consiga Jogar água Pode ser É possível Vamos testar Galera Mas talvez Também eu só consiga Fazer isso com o regador É de fato Eu só consigo Com o regador Ok Então provavelmente Com a água Com o balde Perdão Eu consigo Armazenar a água Tá Mas Não necessariamente Com o balde Eu consigo Aguar as plantas Isso Eu vou precisar De um De um cara Desse De um regador Mas eu ainda não sei Fazer cavilha de fixação Então perfeito É isso No próximo episódio Eu vou dar mais uma atenção Para isso aqui Galera Eu vou precisar Que Por que que Por que que vocês pararam Não Isso também é recarregador Isso também é recarregador Os caras pararam No meio do caminho Quase certeza Ok Os caras pararam No meio do caminho Ok Próximo episódio A gente vai ajeitar isso Tá galera Galera Como sempre foi mais Que um prazer ter vocês comigo Espero que vocês tenham gostado Aquele abração Do Aka E Tchau Tchau Até mais